Eles fazem parte do nosso dia a dia muito mais do que possamos imaginar. O trabalho dos meteorologistas não se resume a prever o tempo. Profissionais da área ajudam a sociedade a entender e se adaptar às mudanças climáticas. Emitem alertas de desastres naturais e fornecem informações para que setores como a agropecuária possam se desenvolver da melhor maneira possível. E se eu disser para vocês que tem gente que anda com uma espécie de radar meteorológico ambulante? Pois quem nunca ouviu uma pessoa afirma que tem prótese, implante e até artrite e que quando está prestes a chover começa a doer justamente naquela parte do corpo. E as tais vacas deitadas pelo campo? Será que elas realmente preveem o tempo? São muitos achismos e acredite, boa parte deles faz sentido. A questão da umidade da pressão atmosférica, quando elas variam, o nosso corpo, o nosso tecido e os músculos, eles também têm uma elasticidade ou uma rigidez que a gente percebe bem sensível. Pessoas que têm cicatrizes mais profundas ou que sofreram grandes fraturas são as que mais indicam essas mudanças no tempo. O Dimila relembra o episódio de um desastre natural em que os animais, pouco antes, começaram a fugir da região atingida. No tsunami de 2011 na Indonésia, os animais fugiram para as colinas horas antes do fenômeno ocorrer na superfície. Então, vários pássaros ou cavalos, todos eles indicam antes se vai chover ou não. Vacas se deitam em direção oposta ao vento, quando elas saem em direção a se proteger em alguma questão, vai vir um forte temporal, uma forte chuva. Os animais, eles são super sensíveis, não se sabe se pela umidade ou pela pressão atmosférica. Segundo especialistas, existem alguns cálculos necessários para a previsão do tempo que não tem uma solução exata. Por causa disso, os meteorologistas não conseguem alcançar 100% de precisão quando o assunto é como o tempo vai se comportar. Que bom que até hoje não se resolveram, porque senão nós, seres humanos, teríamos o controle sobre as condições atmosféricas. E isso todos nós sabemos que seria uma grande catástrofe. O ser humano poder botar a mão e modificar questões de tempo seria o fim do mundo. Tu já errou bastante. Eu erro todos os dias. Como é que é isso? É uma função até com a família, né? De perguntar, a gente vai fazer tal evento. E aí eu digo se vai ou não chover e depois muda tudo e eles me cobram e debocham.